Olá, é com muita honra e alegria que a partir de hoje assumo a apresentação do programa Bons Negócios, um espaço oferecido pelo Sebrae Sergipe para promover a cultura do empreendedorismo e mostrar casos de sucesso, especialmente das pequenas empresas. E como esta semana, no dia 8 de março, comemoramos o Dia Internacional da Mulher, vamos começar falando sobre o lançamento do edital do programa Sebrae Delas, um produto especialmente para as mulheres de negócios. Quem está aqui ao meu lado para explicar todos os detalhes do edital é a analista técnica do Sebrae, Mariana Araújo. Bem-vinda, Mariana. Obrigada. Que prazer. Igualmente. Vamos falar um pouco desse projeto, desse edital, que é, na realidade, é um estímulo, né? Você tiver uma iniciativa brilhante para ajudar as mulheres, orientar as mulheres de negócios. E foi lançado esse edital que vai até, às vezes as questões estão abertas, até que dia. Vamos falar um pouquinho desse programa. Vamos sim. O projeto Sebrae Delas é um projeto que surge justamente para fomentar o empreendedorismo feminino aqui no Estado. Desde 2020, a gente tem essas ações ao longo do ano, ao longo do núcleo continuado que a gente chama, por isso que a gente lança o edital, para que as mulheres que têm o interesse de ter um acompanhamento de forma contínua do Sebrae Sergipe ao longo de seis meses, que elas se inscrevam através desse edital. E durante esse período, né, que elas estiverem participando do núcleo continuado do Sebrae Delas, elas terão várias ações nas mais variadas temáticas. Entre palestras, oficinas, cursos, seminários, consultorias individualizadas. Workshops. Isso, workshops. Então, o que acontece? O Sebrae, ele acompanha essa mulher, como ela está entrando dentro do Sebrae Delas e, ao final, como ela está saindo. Mas não só o edital que a gente tem, né, nós temos ações que são pontuais, ações que estão na nossa loja virtual, porque fomentar o empreendedorismo feminino é algo muito importante para a gente que compõe o Sebrae. Tanto é que, dados recentes, né, o Sebrae, as Sergipanas, mas Sergipo ocupa o segundo lugar em termos percentuais de mulheres que lideram negócios. Então, é mais do que latente essa importância que o Sebrae Sergipo vem junto com o Delas, dessas empreendedoras. Mulheres Sergipanas são guerreiras, então, isso é um grande incentivo, porque, além de incentivar, ajuda, orienta, acompanha, né, porque é importante que a pessoa vá, não vá, assim, não, cegamente assumir um negócio, porque a gestão de negócios é um pouco difícil, você tem que ter os pés no chão, liderança, né, saber como gerir, saber onde aplicar, o que deve fazer e essas ações o Sebrae vai orientando do início ao fim, no caso, seis meses. Agora, até que dia essas mulheres podem fazer essas inscrições? As inscrições serão abertas no dia 6 de março e vão até dia 20 de março. As inscrições são realizadas em nossa loja virtual do Sebrae Sergipo e nela tem lá o edital, um conteúdo programático, mais ou menos, do que a gente vai dar durante esses seis meses. Tem todas as regras, tem tudo explicando em nosso edital, que está na nossa loja virtual do Sebrae Sergipo. Então, as mulheres que tiverem, assim, vontade, entrarem nessa iniciativa, tiveram a iniciativa, né, de fazer algum negócio, de empreender, no caso, a palavra certa, então é só procurar o Sebrae e tem até o dia 20. E vocês lançaram em bom momento, porque esta semana estamos comemorando, né, comemoramos o Dia Internacional da Mulher, 8 de março, e aí aproveitaram o momento para lançar. E aí tem mais alguma programação que, durante essa semana toda, para a mulher? Eu sei que vocês estão acompanhando tudo. E esse acompanhamento, de fato, é importante, é a orientação que é o principal. Ninguém fica, abre um negócio para não saber como... Às vezes dá sorte, mas é muito mais... A gente tem que contar mesmo, é com a orientação. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar a respeito do programa delas? Sim. O que é que acontece, sabe, o programa do Sebrae delas, ele surgiu, na verdade, justamente com uma indagação do Sebrae Nacional. Porque quando foram pesquisar as empresas lideradas por mulheres e empresas comandadas por homens, foi verificado que a longevidade desse negócio comandado por mulher era muito menor quando comparada ao do homem. E aí o Sebrae Nacional se indagou. Jamou atenção. Mas por quê? Mas por que será? E quando foram averiguar isso, foi a questão do socioemocional. Então o Sebrae delas, ele já surge exatamente para trabalhar essas duas vertentes. A parte das competências de gestão da mulher, como também as partes das competências socioemocionais dessa mulher que deseja empreender ou que já empreende e tem algumas dificuldades. Então o delas, ele vai fomentando isso. Porque as mulheres, como você mesma falou, é muito importante esse planejamento. Mas um grande perfil das mulheres que empreendem no Brasil e também aqui no Estado é que essas empreendedoras se dão por necessidade e não por oportunidade. Aí podem me perguntar, né, mas por quê? O que é empreender por necessidade e por oportunidade? Quando as mulheres empreendem por necessidade, elas não fazem planejamento, viabilidade do negócio, quem é o meu cliente, como eu consigo chegar até ele. Não há um processo de formação de preço do produto ou serviço que ela está oferecendo. Elas simplesmente têm uma reserva e iniciam. Porque também outro dado importante é que essas mulheres que empreendem aqui no Estado, elas são chefes de domicílio. Então assim, elas são empreendedoras e são as responsáveis financeiras pelos seus lares. Então elas precisam começar. Então o perfil começa por necessidade. Já quando você começa a empreender por oportunidade, você faz uma viabilidade, você faz um planejamento, você calcula o risco que você está correndo. Não significa que mesmo você fazendo essa viabilidade, seu negócio vai dar certo. Mas a probabilidade disso é um pouquinho maior. Então a gente trabalha dessa forma. E além do edital, do dia 6 ao dia 20 de março que está aberto, ao longo dessa Semana da Mulher, a gente está com a Semana da Empreendedora, que são ações voltadas tanto na parte de competência emocional, mas também como na parte de gestão para essas mulheres que desejam empreender ou que já empreendem, e finaliza essa semana com a palestra magna da Suzana Pires. Que maravilha! Então vocês estão de parabéns. Oferecer essa oportunidade, porque às vezes descobre a liderança, que as mulheres têm a liderança, e se descobre com isso. Então vocês todos estão de parabéns. Muito sucesso para o programa, projeto Delas do Sebrae, que está agora, lançou o edital, e agora as pessoas têm até o dia 20 para se inscrever. Muito obrigada, muito sucesso para todos vocês. Obrigada, obrigada. Ser dona da minha empresa me ensinou que por trás de toda grande mulher, existem outras mulheres que ajudaram ela a chegar lá. Foi o suor da minha mãe que pagou meus estados. E foi só com o apoio da minha irmã que eu consegui cuidar do meu negócio e dos meus filhos ao mesmo tempo. Já cresci, já caí, já reinventei meu negócio. Mas nunca fiz nada sozinha. Por isso a gente tem uma regra. Quando a mulher sobe, ela puxa as outras para cima. Sebrae, a força da empreendedora brasileira. É, Gilberto, a vida de dono de pet shop não é moleza não. Tem cliente que já chega mostrando os dentes, tá vendo? Segura ele. E às vezes eu sinto que a gente precisa dar um banho na concorrência, entendeu? Eu fico pensando, o que poderia me ajudar a faturar mais? Entendeu? Me ajudar a abrir as asinhas no mercado. Pergunta que eu te faço. Tem coisas que só quem é empreendedor sabe. Quem quer saber mais, faz os cursos online do Sebrae. São cursos gratuitos para quem quer abrir ou melhorar o seu negócio. Gilberto, quem deixou a janela aberta? Tá precisando de acesso ao crédito para o seu negócio, mas não sabe por onde começar? O Sebrae ajuda você. Ligue 0800 570 0800 E agende um atendimento online gratuito com instituições financeiras parceiras. Quer saber tudo sobre linhas de créditos disponíveis para a sua empresa? Tire suas dúvidas de onde você estiver e conte com o Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. Seja bem-vindo ao Crédito Orientado e Assistido. Um serviço que está ajudando empreendedores de todo o Brasil a obter crédito de forma consciente e administrar o recurso com o máximo de eficiência. Já são milhares de empresas beneficiadas em todo o país. Aqui, a sua jornada de busca por crédito conta com soluções exclusivas. São ferramentas digitais, conteúdo, cursos, soluções de parceiros e a consultoria online de especialistas. Tudo digital e gratuito. Quer ver só? Precisa de crédito? Aqui você encontra simuladores de empréstimo e de capacidade de pagamento que ajudam na tomada de uma decisão consciente. Assim, dá para contar apenas com a quantidade de recurso necessária que a empresa consegue pagar. Já conseguiu o recurso? Agora é manter o foco e não descuidar da saúde financeira do negócio. A dica é utilizar as ferramentas e conteúdos disponíveis, começando pelo diagnóstico da empresa. Eles vão dar aquela força na hora de fazer a gestão do crédito recebido. Isso reduz, inclusive, o risco de cair no vermelho. Se desorganizou? Calma! Com o crédito orientado e assistido, você acessa soluções e conteúdos sobre gestão de fluxo de caixa e renegociação de dívidas, que vão deixar o seu negócio de novo em forma. Vamos juntos nessa jornada. Crédito orientado e assistido. É decisão consciente. Para quem empreende, para quem entende, é para você. Criar o futuro é fazer história. Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. O programa Bons Negócios está de volta. Quem está aqui ao meu lado é o diretor técnico do Sebrae, Breno Barreto. Vamos saber dele quais são as principais ações do Sebrae de apoio aos empreendedores para esse ano. Bem-vindo, diretor Breno Barreto. Vamos conversar e saber quais as ações mais importantes do Sebrae para 2023. Na verdade, temos diversas ações e projetos que daremos continuidade, desde a outra gestão, a gente que assumiu agora, mais recente, a nova diretoria. E temos um planejamento que a gente herdou da outra diretoria e daremos continuidade a esse ano de 2023 até o planejamento de 2026. Muito fôlego, diretoria nova. Todo mundo aqui já começando com grandes ideias, sangue novo, grandes expectativas também das pessoas, dos empreendedores. Então, vamos saber, eu quero saber que você vá citando assim, uma a uma, se você lembrar, é claro, dessas ações que são tão importantes para os empreendedores. Claro, na verdade, o desafio é constante, né? Temos realmente, já no início do ano, tivemos um grande projeto que foi a co-realização do SEALBA, né? Que foi um grande evento. Sim, acompanhei. É, onde Sergipe virou pauta, né? O agro, em si, nos últimos anos, ele tem tido um papel fundamental para o comércio, o comércio de serviços. E fizemos a segunda edição, juntamente com a FAES e o SENAR, né? Para a realização de um grande projeto, onde o Sebrae teve realmente uma participação bastante positiva, bastante impactante, onde mobilizamos cerca de 160 milhões, onde gerou durante os dias do SEALBA. E isso foi realmente de grande impacto com o Sebrae. Então, vocês já começaram muito bem, Sergipe, aí à frente, né? Aliás, a cidade é Itabaiana, né? Itabaiana, no Parque Cunha Menezes, onde a gente teve quatro dias de evento, né? Onde o ano anterior, a versão anterior, a primeira edição, tivemos apenas três dias. Esse ano a gente ampliou em quatro. E também a estrutura do SEALBA, SHOW, como a gente modificou a nomenclatura, eles tiveram justamente uma ampliação e dobrou o tamanho do espaço. Realmente o espaço se tornou pequeno, onde tivemos grandes ações do SEBRAE, principalmente no agro, ligado ao agro, onde a gente tem um dos projetos, e um dos principais projetos, que é o SEBRAE-TEC, onde a gente teve uma ampla divulgação e apresentação para os produtores rurais. Pois é, a gente já conversou aqui com Mariana Araújo, que já falou sobre o projeto delas, aproveitando o mês de março, e aí, para frente, daqui para frente, você com essa vasta experiência, já no mundo do empreendedorismo, o que é que você traz, o que é que vocês têm ainda? Porque, afinal, nós temos ainda o ano inteiro, 2023 está prometendo muito. É verdade. O ano de 2023, ele é planejado um ano antes, no SEBRAE. E aí, a gente tem algumas feiras que a gente está querendo como desafio da própria nova diretoria, mas temos um desafio agora para julho, fazermos ainda uma feira da SESPANIDADE, ainda temos que rever as condições orçamentárias para que a gente faça. Tudo que o SEBRAE faz, ele preza muito pela qualidade e a própria estrutura do SEBRAE diante dos seus 75 municípios, onde a gente envolve todos os 5 escritórios. Então, a intenção da gente é que a gente retorne também em 2024 a Feira do SEBRAE, é um desafio muito grande. Então, a gente está querendo, em julho, fazer um pequeno ensaio para a feira e a gente quiser fazer também ela em 2024, que é na Feira do SEBRAE. Então, e para os municípios, vocês têm algum projeto já para esse ano, 2023? Temos, temos sim, Sacutala. Nós fizemos em 2022 um piloto chamado Caravana SEBRAE, onde a gente atuou em 10 municípios, um modelo de turnê, foi o que aconteceu em final de agosto, adentrou setembro e terminamos em início de outubro, onde a gente levou todo o serviço do SEBRAE para 10 municípios, onde não tem ainda a estrutura como o SEBRAE de escritórios regionais. Então, a gente costuma dizer que a gente interiorizou os serviços do SEBRAE. E a pretensão da gente é agora a gente dobrar a 20 municípios aonde realmente tenha o projeto Cidade Empreendedora, que a gente possa realmente levar todo o serviço do SEBRAE nesses 20 municípios que a gente tenha a condição de poder interiorizar o serviço do SEBRAE e levar na ponta. Essa interiorização é bastante importante, porque além do incentivo, aquele apoio, que é o que o SEBRAE sempre está à frente. Ao pequeno e micro empresário. Ao pequeno e micro empresário, que é essa preocupação, essa iniciativa de trazer, é orientar também as pessoas nos negócios. E você que já tem experiência no mundo do empreendedorismo, então, ao longo do ano, vocês vão já... A intenção da gente, como você bem falou, Sacuntala, é apoiar o pequeno e micro. Eu tenho realmente uma veia muito forte empresarial, você me conhece. Venho também de uma instituição bastante forte, que é o CDL Aracaju, onde eu fiquei à frente de sete anos. E a gente percebe, justamente, diante de um impacto tão negativo que foi a Covid-19, onde o empresário sofreu e alguns setores ainda mais, o setor de eventos mesmo, ele veio retornar. Ainda sofre, né? Voltou agora, podemos dizer, aí com o Precaju, ensaiando ali, mas de uma forma muito embrionária e até, assim, avançando com certos desafios, porque quase que dois anos... Além do medo, desafio e além do medo, né? É, e hoje a gente ainda tem essa incerteza, né? Foi tudo muito novo, tudo muito desafiador, mas eu acredito que a gente tenha conseguido aí passar essa fase ainda de medos e receios. Vai passar, aliás, eu posso dizer, a gente tem fé em Deus, né? Que já tenha passado, que passou, e que com isso também a gente aprendeu, né? Então a gente aproveita esse momento de dizer que passou e para incentivar cada vez mais aos empreendedores, parabenizar a todos vocês do SEBRAE por esse brilhante trabalho, esse trabalho com muita vontade, assim, de crescimento, de realização. Parabenizar a toda a sua equipe e a vocês, especialmente, que estão aqui conosco hoje. Obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço e mando um abraço para, realmente, para o apoio, né, que a gente tem de todas as unidades, todos os colaboradores do SEBRAE, que fazem, de fato, o SEBRAE. Um abraço a todos eles. Ser dona da minha empresa me ensinou que, por trás de toda grande mulher, existem outras mulheres que ajudaram ela a chegar lá. Foi o suor da minha mãe que pagou meus estados. E foi só com o apoio da minha irmã que eu consegui cuidar do meu negócio e dos meus filhos ao mesmo tempo. Já cresci, já caí, já reinventei o negócio, mas nunca fiz nada sozinha. Por isso a gente tem uma regra. Quando uma mulher sobe, ela puxa as outras para cima. SEBRAE. A força da empreendedora brasileira. Pode não parecer, mas a loja da Maria está vendendo muito. Desde que ela resolveu ir para a internet. O mercadinho do Fábio também. Desde que ele começou a fazer os cursos do SEBRAE, as vendas pela internet não param de crescer. Ficou tão fácil para a Ana receber os pagamentos, que é só enviar os produtos. O negócio agora é vender online. E o SEBRAE, em parceria com o Magalu, vai ajudar a colocar seu negócio na internet. Está precisando de acesso ao crédito para o seu negócio, mas não sabe por onde começar? O SEBRAE ajuda você. Ligue 0800 570 0800 e agende um atendimento online gratuito com instituições financeiras parceiras. Quer saber tudo sobre linhas de créditos disponíveis para a sua empresa? Tire suas dúvidas de onde você estiver e conte com o SEBRAE. A força do empreendedor brasileiro. Conheça o SEBRAE. O Brasil é um país gigante. Tão grande que poucas instituições conseguem estar presentes em todo o território nacional. Uma delas é o SEBRAE. Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Da indústria, do comércio, dos serviços e da agropecuária. São mais de 1.800 pontos de atendimento nas cinco regiões do Brasil. O que o SEBRAE faz? Defende os interesses dos pequenos negócios, ou seja, das micro e pequenas empresas e dos microempreendedores individuais, os MEIs. O SEBRAE ensina a enfrentar a burocracia e a papelada que sempre infernizaram a vida de todos. E ajuda a criar leis para simplificar a contabilidade e reduzir impostos sobre os pequenos, como o Simples Nacional. Dá cursos de capacitação, treinamentos, workshops, seminários e cursos online sobre as mais diferentes áreas de atuação. Apoia startups e novas empresas com orientação técnica e consultoria personalizada. E facilita o acesso a crédito. Juntando tudo, são mais de 10 milhões de atendimentos por ano. O objetivo de todo esse trabalho é melhorar a produtividade e a competitividade dos pequenos negócios para que eles possam crescer e conquistar novos mercados. É pensando nisso que o SEBRAE promove o acesso à tecnologia e à inovação. E valoriza o trabalho, a livre iniciativa e o espírito empreendedor que o Brasil precisa para crescer. De onde vêm os recursos do SEBRAE? De uma contribuição paga pelas grandes e médias empresas. Essa contribuição dos grandes apoia o crescimento dos pequenos por todo o país. E os mais de 15 milhões de pequenos negócios do Brasil provam que esse investimento vale a pena. 27% da riqueza nacional e a maioria dos empregos com carteira assinada vem dos pequenos negócios. É o SEBRAE alimentando a locomotiva da retomada do crescimento. SEBRAE. A grandeza do Brasil está na força do empreendedor brasileiro. E agora vamos mostrar dois bons exemplos de atitude empreendedora. A primeira é de uma advogada que resolveu empreender no mundo da moda. Inclusive participou do programa SEBRAE Delas. Conheça a história de Raquel Valgueiro, que criou a Valga, uma marca de lingerie e moda praia. A ideia deu certo. Acompanhe a reportagem. Uma pegada mais sensual em peças com recortes estratégicos que apostam no jogo do mostra e esconde. Muita renda e transparência na lingerie, muitas amarrações diferentes na moda praia. São alguns dos detalhes das peças de Raquel Valgueiro, uma advogada com carteira de OAB que trocou o futuro no mundo jurídico pela faculdade de moda. Foi saindo da faculdade e concluindo a OAB e já fazendo o Enem pra fazer outra coisa. E eu não bancava pra muita gente que eu queria fazer moda. Eu falava, eu quero fazer design. Mas, na verdade, moda sempre foi minha paixão. Desde criança, desde que eu aprendi a fazer meu primeiro croquis. Eu vivia apaixonada, não larguei mais. Vivia criando. Durante a pandemia, Raquel fez cursos de modelagem, corte e costura de lingerie. Tudo pela internet. Daí formalizou-se como microempreendedor individual e registrou a marca. Hoje tem uma clientela razoável, fornecedores confiáveis, mas já enfrenta dificuldades com o acúmulo de funções. Como são muitas funções muito concentradas em mim, eu preciso de uma mão de obra pra me ajudar na produção. Porque, enquanto eu faço toda a questão administrativa, a questão de marketing, eu não tenho... A produção fica parada, porque tudo depende de mim. E isso precisa ser feito exatamente pra eu poder correr atrás de lançar ainda mais a marca, de as pessoas irem pra mais lugares, poder abrangir a empresa em si. A empresa poder crescer, sair desses primeiros passos. Que realmente é uma empresa bebê ainda, tem pouco tempo. Raquel participou do projeto delas, do SEBRAE, de onde vieram muitos ensinamentos de ordem prática ligados à gestão de negócios. Foi que eu aprendi muito mais ferramentas de gestão pro meu negócio. Muitas questões de gestão que eu tinha uma certa noção, mas que, por exemplo, gestão de model, eu peguei na faculdade. Mas o que era falado era em cima, não me dava os instrumentos pra fazer essa administração. No delas, por exemplo, eu aprendi a fazer fluxo de caixa, eu aprendi a calcular o mark-up da minha mercadoria. Isso tudo, eu tinha uma noção, assim, por cima eu fiz certos cursos de precificação, mas eu não tinha essa noção. Eu tinha uma noção de como precificar, mas na hora eu sempre ficava na dúvida. Ai, na hora, se eu precisar fazer uma promoção, como é que eu faço, até quando eu consigo dar o desconto sem sair do meu prejuízo. Então, muita coisa, principalmente nessa questão de administração e organização de tempo, estratégia. Eu tive muito essa visão no delas. A empresa ainda não completou um ano de atividade, mas ela acredita no seu potencial de crescimento e já desenhou os planos para o futuro. O projeto do futuro é a Valg deslanchando, ter franquia, franquia pelo menos daqui a 10 anos, no Nordeste, Aracaju, Salvador, Recife, Maceió, Natal, enfim, pelo Nordeste todo, Teresina, chegando lá, olha só, que foi onde começou a minha questão com a moda. E, enfim, está na vida de várias mulheres, trabalhando com a autoestima mesmo, porque a lingerie da Valg é feita, é uma coisa sensual, é para você se sentir sensual. E para se sentir bem sensual, assim, se sentir bem consigo mesma. Se olhar no espelho, ele está se sentindo poderosa, não necessariamente para mostrar para uma pessoa. A nossa equipe foi conhecer ainda uma empresa de estamparia em camisas, localizada em Itabaiana, que consegue captar novos clientes em vários estados do país, graças à divulgação em mídias sociais. Conheça a mega estamparia. Geovânia Souza está finalizando uma encomenda grande de camisas para eventos que vai seguir para o estado do Pará. E isso é bem comum na empresa, que aceita encomendas de qualquer parte do país. O carnaval agora está sendo muito procurado, tanto que na fábrica está a produção a todo vapor, de abadaz para carnaval, os bloquinhos, assim, familiar, os bloquinhos de rua, está todo mundo querendo fazer o seu fardamento, o seu manto para ir para o carnaval. A empresa só trabalha com fardamentos e camisas para eventos. Para estampar, são usadas as técnicas de silk screen ou sublimação. E tem uma boa procura por marcas bordadas em fardamento de empresas. A maior clientela é de pais de alunos, mas ela atende empresas do comércio, clínicas, oficinas e até aceita encomendas de peças em pequena quantidade para eventos familiares. Tem cliente que já chega com aquela ideia pronta, com o arquivo pronto, beleza, e é rapidinho. Tem outros que não, eu gostaria de fazer uma camisa azul, que tivesse minha logomarca. Então, se ele já tiver, a gente já pega aqueles dados e coloca no que ele quer. Se ele não tiver, a gente senta com ele e cria a arte com ele. Desenvolve ali na hora. Ela já trabalha nesse segmento há 15 anos, inicialmente em uma empresa com um sócio. Ano passado, a sociedade se desfez e ela resolveu abrir um negócio próprio por insistência de alguns dos antigos clientes. Muitas pessoas da antiga empresa, quando souberam que eu estava abrindo a minha, vieram em busca da pessoa de gel. Então, quero ser atendida por você, então vamos continuar a parceria juntos. Aí vieram, de fato, para cá. Aqui ela conta com oito funcionários, mas é responsável por várias atividades. Compra de matérias-primas, fechamento de contratos com clientes, supervisão da produção e até elaboração de artes. Trabalho nessa área há mais de 15 anos. Aí, esse ano foi que eu montei a minha própria empresa. Então, eu tenho que tomar conta da parte administrativa, da parte de vendas, da parte de produção, da parte de comprar matéria-prima, isso tudo com o auxílio dos meus funcionários. E o programa Bons Negócios de hoje fica por aqui. Semana que vem, a gente volta com mais informações sobre o mundo do empreendedorismo. Não perca! E obrigada pela audiência! E obrigada pela audiência! E aí